O teu corpo vai no caminhão, mas a tua língua vai numa carreta Ei moça, menina! Diz aí! Dabapode! Trochilda Fofolete! Eu fiquei sabendo de uma coisa que me deixou indignada, fumando no aquenga Foi não, foi? Foi menina, eu não tô te dizendo Foi não, foi, deixou indignada, foi? Deixou, eu tô aqui fervendo E você não fresque muito não, viu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tomei ar Tu sabe, quando eu tô assim O que é que tem? Não é pra brincar comigo Ah, te lascar Por que houve? Por que houve? Trochilda, tu acredita que já danificaram os novos vagões do Metrofó? Os VLT? Exatamente! Já quebraram? Já estão danificando, já... o canalismo já chegou Os veículos leves sobre trilho? Isso mesmo, minha filha Os VLT? Isso! Do Metrofó? É uma vergonha Já quebraram Só pra você ter uma ideia Vinte e quatro vagões dos seis veículos Já foram apedrejados Vixi! O que que o filho de... Desse, hein, Bessuda? Tem na cabeça pra fazer uma coisa dessa Ele vai ganhar o quê com isso? Ah, só muito mel, gente Vem, seu mama na égua Você que tá me assistindo aí Você mesmo que apedrejou os VLT Você que fica aí na BELT do trilho Que não tem o que fazer, seu ferado da gaita Fica apedrejando, sabe, esse transporte tão importante pra população Que é o trem e os VLT Carniça! O que que você vai ganhar com isso? Apedrejando o transporte que também é seu, hein? E por causa disso, Frosilda Os veículos foram retirados de circulação Para conserto Tá vendo aí? Hein? Seu filho de quenga O que foi que você fez? Você atrasou mais tempo que já tá atrasado Que é o Metrofó Por causa do seu vandalismo A sua má educação Não estudou não, filha da... Eita, Frosilda Tu tá que tá, hein, menina? Eu fico puta com uma coisa dessa Um negócio desse que nós estamos esperando há tanto tempo Que é o Metrofó Transporte importante pra população Que tá aí emperrado nesse trânsito maluco Que ninguém anda aqui Aí bota os veículos pra teste Não durou nem três meses o teste Um bocado de filho de quenga Ficando na beira dos trilhos Rebalando pedra Apedrejando e quebrando os vidros Dos VLT Nossa, são uns selvagens Esses animais têm que ser presos E pagar pelo crime que cometeu Não ficar fazendo serviçozinho social Para benefício da população Não, vai ser preso Aí vai pagar como? Fazendo serviçozinho social Pitando muro de quartel Ou então dando cesta básica Quem faz isso com esse tipo de veículo Que é o transporte público Tem que levar uma pisa no meio da rua Ou então em praça pública Isso mesmo Ah, se eu pego um filho de... Nesse aí Então pra esses vândalos Que ficam apedrejando o transporte público Como os VLTs É só diz uma coisa, hein? Pode um negócio desse Tadinho Vão pra sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim